Bom, uma coisa aqui, uma segunda questão sobre o governo, que a gente deve dizer. Saíram aí várias estatísticas econômicas que apontam, agora verdadeiramente, que a situação econômica do país está se deteriorando rapidamente. O Banco Mundial publicou um relatório e falou que, de 2017 para cá, cerca de 8 milhões de pessoas ingressaram, atravessaram aquela faixa da situação de pobreza absoluta. Veja bem, 8 milhões de pessoas. O desemprego aumentou. Nós estamos aí com, segundo o Banco Mundial, tudo isso daí logicamente que tem que ser tomado assim com uma certa reserva. Nós estamos aí com 13, 14 milhões de desempregados. Isso sem falar nos subempregados, que, na verdade, não são pessoas verdadeiramente empregadas. Calcula-se que mais de 25% da força de trabalho brasileira esteja fora do mercado de trabalho. É um dos índices mais altos de todos. E a política do governo é uma política recessiva, uma política de ataque ao crescimento econômico. Ela está totalmente voltada para atrair o capital especulativo, não para desenvolver nenhum aspecto da situação econômica. Em tudo que a gente olha aí, a política do Bolsonaro só leva a mais desemprego, mais fechamento de empresas, etc. Evidentemente, né, que no médio prazo, não vamos nem dizer longo prazo, porque a situação já está muito caótica, essa política só pode provocar isso mesmo. Não há nem como ter nenhum tipo de ilusão. Num momento muito mais favorável, com o país muito mais robustecido economicamente, o FHC colocou em prática essa política e levou o país a uma miséria espantosa. Não há como a gente ter expectativa, e no mundo todo essa política tem levado a uma situação de miserabilidade enorme. Não há como ter expectativa que isso daí vai levar a nenhum desenvolvimento, a nenhum crescimento econômico real, a não ser nas estatísticas, a não ser para um punhado de capitalistas, etc. Essa política que vem sendo aplicada no mundo desde a década de 1980, a partir da Inglaterra, que é a política neoliberal, é uma política, fundamentalmente, de destruição das forças produtivas, o que implica em lançar milhões e milhões de pessoas para fora do mercado de trabalho, na miséria, né, é uma política de um brutal arrocho salarial, de destruição das conquistas operárias, só pode terminar em miséria, não tem outra possibilidade. De lá para cá, a miséria mundial se amplificou extraordinariamente. O Brasil tem uma propaganda de toda a imprensa coligada, e também outros países têm isso daí, que procura mostrar que não, que nós estamos no melhor dos mundos possíveis. É uma barbaridade. Nós estamos nos afundando, desde que nos últimos 20 ou 30 anos, a indústria brasileira retrocedeu, nós perdemos aproximadamente um terço do parque industrial brasileiro. É uma política muito grave de liquidação da economia nacional. Esse é o único resultado que a política do Bolsonaro pode ter. Ela não está voltada para recuperar a economia nacional. Quando aparece um maluco que nem o Paulo Guedes, que apesar de ser maluco, vocês já devem ter reparado, quem acompanha os jornais, que a imprensa considera ele uma das pessoas mais sensatas do governo. Você imagine só a situação como é que é. Ele é uma pessoa totalmente enlouquecida e ele é um dos mais sensatos. E esse cidadão, ele fala que vai recuperar a economia, nós devemos entender, tem que traduzir para o português. ele vai procurar criar melhores condições para os investidores especulativos, que vão tirar dinheiro dos outros e vão aumentar a miséria. Não tem plano de recuperação da economia. Isso sem falar que, se a gente for acompanhar a evolução da situação social, o problema da fome já está em vários estados do país de novo, quer dizer, embora não se dê muito destaque na imprensa, mas o ataque à Bolsa Família, os programas sociais que seguravam minimamente a situação da população pobre, estão sendo destruídos rapidamente, isso aí vai tudo levar a uma situação explosiva. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, nenhum governo aguenta essa situação. Mesmo que o governo, aqui nós temos que elaborar uma tese que é a seguinte, mesmo que o governo Bolsonaro conseguisse aí, com uma série de medidas, criar melhores condições para os empresários, o problema da população também é um fator econômico. não dá para você ter um país como o Brasil, 220 milhões de habitantes, com uma massa de dezenas de milhões de miseráveis, mesmo que as grandes empresas estejam ganhando dinheiro e uma parte da classe média esteja sendo comprada por essas grandes empresas aí. Não tem condição. É insustentável. O país tende literalmente a explodir do ponto de vista social. Nós temos um caso anterior, que é muito significativo, eu acho que nós estamos, inclusive, voltando numa situação igual a essa, que é o que aconteceu no final da ditadura militar. Em 1983, o governo militar havia provocado uma recessão para, inclusive, conter o movimento operário, isso que era uma coisa curiosa, aí botar a casa em ordem, etc, e tal, e a população desempregada se acumulou de uma tal maneira que em São Paulo houve um tremendo quebra-quebra, que foi interpretado corretamente pelo governo militar e pelos outros governos como sendo o princípio de uma explosão social generalizada no país. Mas que, lógico, São Paulo, como estado industrial, acumulou um número enorme de desempregados e isso daí é um barril de pólvora político. E a situação não era nem parecida com essa aqui. Aí o que eles fizeram? Tiveram que mudar completamente a política. E eles deram uma guinada para uma tentativa de investimento, criar novos empregos, diminuir o problema do desemprego, o que acabou provocando uma onda inflacionária que vai levar ao plano Collor e depois ao plano real do FHC. Nós estamos numa situação parecida com essa. Um pouco mais de miséria ou, sei lá, de repente nós já atingimos a cota, é difícil de saber sem uma manifestação exterior, mas vai chegar num ponto de ruptura. isso aqui vai explodir. Não dá para você botar a população aí sem atendimento médico, sem casa para morar, sem nada, sem salário, sem direito, sem aposentadoria, isso aí é sem comida para comer. Isso tem um limite. Quer dizer, o governo Bolsonaro, ele está caminhando aí num terreno extremamente perigoso. A burguesia, ela quer fechar o acordo porque ela vê que isso daí seria uma via para algumas grandes empresas, especuladores, etc. E esse processo que eles chamam de recuperação econômica, ele, como é que se diz, ele filtraria um pouco para baixo na população de classe média até alguns setores da população mais pobre e serviria como uma contenção para tudo isso daí. Mas nesse momento deveria ficar no ar a pergunta, será que eles vão conseguir fazer isso aí efetivamente? Porque a burguesia já disse que a reforma da Previdência não é suficiente. Até porque essa reforma da Previdência todo dia que se abre o jornal, alguém cortou um pedaço da reforma porque o pessoal não aguenta aprovar a reforma. Aquela reforma inicial do Paulo Guedes já está toda podada numa série de aspectos aí. A última foi que o Bolsonaro acabou com o plano de capitalização, que era, na verdade, um aspecto essencial para os empresários da reforma da Previdência. Então, porque se a Faleia alguns jornais, inclusive, eles são os jornais mais conscientes do problema, falam assim, é uma medida simbólica, mostra que o governo quer fazer alguma coisa. Quer dizer, já a situação é desastrosa. Todo monte de gente vai perder a aposentadoria por uma medida simbólica. Então, nós temos uma situação extremamente crítica. Aqui, colocando a coisa em termos mais abrangentes, mais de longo prazo, a gente deveria dizer o seguinte, a não ser que alguma mudança na situação econômica internacional intervenha ou aconteça alguma coisa muito extraordinária, nós temos que lembrar que o último período de bonança no Brasil, relativa, lógico, foi no período dos governos do PT com a subida extraordinária do preço de matérias-primas como o minério de ferro. Nada indica que isso aí vai acontecer porque a economia internacional está com uma flechinha apontando para ainda maior desaceleração. Imagina, nós já estamos numa situação ruim, imagine a desaceleração dentro da desaceleração. até a próxima. Obrigado.